Oi gente, e aí? Então vamos para aquele papinho prometido, o Itam já tá quietinho lá fazendo televisão e eu tô ao lado da minha árvore, gente, que eu mostrei pra você ver o pinheiro, linda, tô apaixonada por ele, o gelo é até maiorzinho, gente, pra uma casa que deu pra plantar ele ou deixar ele no vaso até maior, mas vamos lá, que interessa. Gente, segunda-feira passada, o meu voo tava marcado pra segunda-feira, nem aí sete e pouco, oito horas da noite, e quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei cedo no aeroporto, né, pra fazer o check-in, pra ir já pro portão de embarque e ficar lá pra não ter problema, em questão de demora e nem nada. Então o que que eu fiz, né, eu fiz todo o procedimento, fomos pra, fizemos check-in, quando fomos pra passar pela imigração, né, pra ir pro portão de embarque, mesmo no Brasil, né, eu fui parada e fui pra salinha, eu falei, lascou, né, tem algo de errado que eu não sei, não vou conseguir viajar, mandei mensagem pra todo mundo, liguei pra minha agente de viagem, né, e falei, olha, me pararam, tô na salinha, Patrícia, tá tudo ok com seus documentos, fica tranquila, vai dar tudo certo, e ali eu descobri, né, que quando eu fui pegar o passaporte do item na federal, eles não deram baixa, depois eu vou explicar o porquê que não deram baixa no sistema, tá, vamos dar continuidade no vídeo. E ali, olha, aí o agente falou assim, ó, você tem 15 minutos pra chegar lá na federal, no, esqueci o nome, sei que era longe pra caramba de onde eu tava, de, de entrar no, no, na, no, coisa de, de passar, né, eu tava muito longe, no terminal 1, segundo andar, procura a federal lá, você tem 15 minutos pra chegar, isso, se eu não me engano, muito bem, filho, é, e se eu não me engano, era 4 e pouca da tarde, no máximo, se eu estourando 5 horas, mas ele falou que eu tinha 15 minutos ainda, e assim eu fiz, fui, eu e o Idão corremos pelo aeroporto, chegamos lá, não tinha ninguém na federal, ninguém, ninguém, eu desesperada, olha, meu voo tá marcado pra hoje, e daqui a pouco tá na hora de fazer, de ir pro portão de embarque e tal, quando eu olhei o horário lá, o horário de expediente, uma hora da tarde, eu falei, lascou, aí o pessoal que trabalhava lá, né, eu procurando, perguntando e tal, e o moço foi, me ajudou, fomos pra uma outra sala com um outro rapaz, ele falou, olha, é, se tiver lá, tira a foto, pra eles não acharem que você tá mentindo, né, tira a foto e fala que eles tem que dar um jeito, porque a culpa não é tua, a culpa é deles, que, que deu algum problema no, na, no passaporte do teu filho, aí eu falei, tá, fui, eu desci, tentando falar com a federal, gente, olha, eu assim, fiquei de mãos atadas, era eu, Ethan, Deus, duas malas e uma mochila, dentro de um aeroporto, e, e, eu fui colocar desenho pra ele, mudar, na verdade, o desenho, aí, e assim, era eu, Deus, Ethan, duas malas e uma mochila, e eu entrei em desespero, né, mas assim, mesmo assim, eu mantive a calma, foi muito Deus ali, gente, olha, foi muito Senhor mesmo que me manteve ali bem tranquila, bem calma, e ali eu falando com o David, ó, não vou conseguir embarcar, falando que a minha comadre é a comadre, Pathy, calma, primeira coisa, fica tranquila, e resolve o que você quer resolver aí, a viagem, vamos ver depois, aí eu, e sempre me levando à tranquilidade, né, e tal, David, amor, pelo amor de Deus, tem que falar com a minha filha de vida, não tem ninguém pra eu falar, ninguém se responsabiliza aqui, aí, eu fui pra companhia, eu expliquei a situação, olha, Patrícia, a gente não tem como, é, agendar outra viagem pra você, te dar outra passagem, porque você tem que resolver a situação do seu filho e do passaporte dele, ai, o que que, Ethan, deita, por favor, deitado, por favor, vai, quietinho pra ver desenho, aí, aí, aí eu fui pra um lado da federal que era só de armas, aí saiu um monte de gente, eu falei, olha, me perdoa, mas eu não tenho, não sei o que fazer, aconteceu isso, 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 eu tô aqui de mãos atadas com uma criança e tal, aí eles, olha, não tem nem o que fazer, não tem como te ajudar, né, e é uma moça lá também ligando, Ethan, tira as coisas da boca, por favor, deita, aí, e ela ligando pro policial, ele falou, olha, não tem, a gente não consegue resolver aqui, só aonde você fez, eu falei, cara, vou ter que ir pra Nova Iguaçu, aí eu falei, tá, obrigado, falei com a companhia, o pessoal da companhia, o Brandon, um rapaz muito educado, muito, muito educado mesmo, me deu, ele me deu todo o suporte, ele, o menino novo, né, me deu tudo, falou, não, dona Patrícia, eu falei, olha, como é que eu faço, amanhã vai passar, hoje eu vou ter que ir pro local onde eu fiz o passaporte do meu filho, eu agora tô procurando um lugar pra ficar, porque eu não tenho como dormir aqui dentro do aeroporto, e eu tinha que esperar no dia seguinte, né, pra tentar resolver na federal dentro do aeroporto, ou ir pra Nova Iguaçu, aí o David, falei, ó, aí o David pegou e falou comigo, olha, amor, vambora ver um local pra vocês dormirem, eu falei, vida, como, é muito caro, uma hospedagem menos de 24 horas só pra dormir era 500 e pouco, eu falei, eu não vou pagar 500 e pouco, eu não vou pagar, aí ele, não, eu vou procurar aqui, aí conseguiu graças de uma hospedagem, pediu um carro, fui pro hotel, eu e o Ethan dormimos, né, no dia seguinte, seis e pouca, sete horas da manhã, eu e o Ethan de pé novamente, porque eu não conseguia dormir, preocupada, né, aí fui eu pro aeroporto, eu esperei abrir, abri a nove horas, fui lá, expliquei a situação, peguei o passaporte do Ethan, dei na mão dela, dei todo o meu check-in, dei na mão dela e falei, olha, tá aqui, aí ela, aí ela depois, ó, ela vai demorar um pouquinho, eu falei, não, pode demorar um tempo que ele precisa, eu só preciso embarcar o ofetinho, ela falou, quando tá tua viagem? eu falei, ontem, ela, caramba, falei, é, aí depois a moça voltou, falou, olha, só onde você fez, onde você fez? eu falei, Nova Iguaçu, olha, então só em Nova Iguaçu que você resolve, é que a gente não vai resolver, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, vamos embora pra Nova Iguaçu, eu liguei pro David, falei, amor, só em Nova Iguaçu, ele, caraca, eu falei, tô indo pra lá agora, ele, vai pra lá, aí ela, eu falei, mas a minha passagem, ela, olha, quando você resolver, aí você volta que eles vão, é, fazer outra passagem pra você, vão te dar outra passagem pra você viajar, se conseguiu hoje, vem, falei, beleza, peguei, eu e o Itam, duas malas e uma mochila e Deus, fui pra Nova Iguaçu, o chá com o coração apertado, todo mundo me mandando mensagem, a família, né, na hora dele dormir, ele fica enrolando aí, e minha sogra, minhas cunhadas, minha tia também, me mandando mensagem, perguntando, eu falei, olha, amor, aí eu falei, vida, dá notícia pro pessoal, eu não tenho cabeça pra falar a mesma coisa toda hora, dá notícia, aí eu falei, amor, dá notícia pra todo mundo, é, eu não tenho cabeça pra repetir toda hora a mesma coisa, fala que quando eu consegui parar, eu dou notícia, e assim foi, mesmo assim não adiantava, né, e o David, eu acho que não falou com ninguém, e as pessoas me mandando mensagem, eu tentando dar notícia, mas tipo, eu não tinha o que falar, né, e então assim, eu fiquei um bom tempo sem responder, no mesmo dia, mas um bom tempo sem responder ninguém, porque eu falava assim, gente, calma, eu tô tentando resolver, quando eu tiver notícia, eu não vou mandar notícia, não tenho como ficar no telefone, tá, e desligar, e assim eu mandei mensagem pra todo mundo, aí as pessoas me se acalmaram um pouquinho mais, né, a única paciente foi a minha comadre, tá, gente, aquela esperável, dá notícia pra ela, ela não ficava me mandando mensagem, a única mais paciente foi a minha comadre, né, e assim eu fui pra Nova Iguaçu, cheguei lá, tinha um monte de, acho que era a gente, que tava do lado de fora, aí o moço falou assim, o que que é? Eu falei, olha, é o passaporte, ele, olha, tem que esperar, eu falei, não é, aí eu expliquei a situação, que deu problema no passaporte do meu filho, e que eles não tinham dado baixa no sistema, né, e minha viagem, eu tinha perdido meu voo, aí ele, como assim? Aí ele me explicou que eles poderiam ter feito isso no aeroporto, mas não fizeram, e ou eles não precisavam ter me impedido de viajar, por conta desse problema, eles poderiam ter me dado uma declaração, pra eu poder viajar com essa declaração, dizendo que quando eu voltasse pro país, eu poderia acertar o passaporte do Ita. Mas aí ele foi, não, pera aí rapidinho que eu vou resolver se eu proponho a situação, calma. Aí foi a hora que, que me bateu assim, um alívio, né, porque isso poderia ter resolvido na hora, e a menina veio, eu fui, expliquei, eu comecei a chorar. Aí ela, meu Deus, eu falei, olha, eu não tô brava, eu só tô muito triste porque eu perdi meu voo. Aí ela, não, não fica assim não, meu Deus. Eles poderiam, gente, olha só o sol, o tempo tava fechadérrimo. Olha o sol de novo, ó, tá indo embora o sol e volta, meu Deus, que loucura. E aí ela chegou pra mim e falou assim, meu Deus, eles poderiam ter feito isso lá no aeroporto, na Federal, eles não precisavam ter, não precisavam ter te impedido de viajar, e nem ter te mandado pra cá. Aí ela, não, a gente vai resolver isso agora. Aí foi a hora que eu comecei a chorar, né, não foi de desespero, mas foi de alívio. Eu não vou chorar, não, eu não. Você não chorou, não? Não, eu tô feliz. Ah, você tá feliz? Ah, que bom. Aí, assim, o choro foi realmente de alívio porque eu ia conseguir resolver aquela situação, porque pra mim eu ia ter que tirar outro passaporte do Ita, e lá dentro um agente veio, né, foram três agentes me atendendo, Foram três agentes me atendendo, e aí eles me falaram que realmente foi da compreensão do colega que eles não precisavam ter me impedido de viajar, por quê? Ele disse que isso acontece muito, então eles não impedem as pessoas de viajarem por conta desse problema no passaporte. Eles dão uma declaração, a pessoa viaja, e ele é avisado que quando ele volta pro país, né, de residência dele, ele tem que ir na federal só pra acertar o passaporte, nada demais. Ou eles poderiam ter feito isso no aeroporto, na hora. Eles poderiam ter feito isso, por quê? Eu peguei o meu passaporte junto com o do Ita. Só que o passaporte do Ita não é digital, é chip, por ele ser menor de idade. Então ele disse que quando o agente lá, ele... Eu acho que é agente, eu tô falando agente, porque pra mim federal é toda agente, tá? Mas o servidor público, né, o funcionário lá, quando ele colocou o passaporte do Ita no aparelho, pra dar baixa no sistema, o sistema não deu baixa. Então o que aconteceu? Passou acho que três meses, constando que eu não fui pegar o passaporte dele. O que aconteceu? Passando três meses, é cancelado o passaporte, entendeu? Então, quando ele colocou o passaporte do Ita por ser um chip no aparelho, o sistema dá baixa, constando que foi retirado. Só que aconteceu, o sistema não reconheceu o chip dele, né? Não reconheceu a retirada e é como se o passaporte do Ita ainda estivesse lá na federal, né? Então passou três meses, é cancelado. Então o passaporte do Ita ficou cancelado na federal. Então eu não podia viajar porque tava cancelado. Eu teria que dar baixa no sistema. E temos baixa, ou a gente me pediu, o funcionário me pediu desculpas, né, pelo que aconteceu, pelo ocorrido com o coleguinha, que não precisava ter me impedido de viajar, ou poderia ter arrumado lá no aeroporto mesmo. Mas eu falei, olha, muito obrigada. Acontece. Só que eu fiquei chateada por conta do meu voo. Eu tô indo pra passear e essa situação toda ele não tem problema nenhum. A senhora tá chateada com toda a sua razão. Se você tá assim, pô, é tua razão. Você tá no teu direito de tá chateada assim. Tá, a senhora tá no seu direito. Mas a gente pede muita desculpa. Aí me mostraram lá, né, que tinham dado baixa. Já tava tudo ok com o passaporte do Ita. E o que eu fiz? Peguei um Uber, parti pro aeroporto, né, onde ali no carro... Poxa, Ita. Onde eu, no aeroporto, no carro, eu dei a notícia pra todo mundo. Olha, eu já consegui resolver. Aconteceu, foi isso e isso. Não foi nada com declaração, por eu estar viajando sozinha com o Ita, sem o David. Foi porque não deram baixa no sistema mesmo. Mas já tá tudo certinho. Agora eu estou indo pra... Isso era dez e pouca da manhã. Eu cheguei no aeroporto. Era dez, onze horas da manhã. A companhia só abria quatro horas da tarde. Bananinha. Depois. Você já comeu bananinha, beleza? A maçã que você pegou tá ali. Pegou. Poxa, comia banana, comia maçã. Isso. Primeira maçã, depois a banana. Então eu voltei pro aeroporto e fiquei lá com o Ita. Aí até pedi a informação mais uma vez, rapaz. Porque eu sou assim, eu peço várias vezes a mesma informação pra pessoas diferentes. Pra ver se bate o que eles falam. Porque se não bater, eu vou ter que recorrer antes, né? Aí eu peguei e falei, olha, aconteceu isso e isso. Você deve estar ciente, você tava aqui ontem, eu lembro de você. Aconteceu isso e isso. Não, não, não. Só esperar a companhia abrir que eles vão emitir outra passagem pra senhora, tá? Fica tranquila. Aí ele não falou assim, mas tá muito cedo. Eu falei assim, é. Eu tive que dormir num hotel e já fui pra Nova Iguaçu, já voltei e estou aqui, cheguei agora de Nova Iguaçu. Ele, caramba, eu falei, é. Aí fiquei lá, comprei um lanche pro Ita, né? Pra gente poder ficar até quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde, eu era a primeira da fila. E expliquei a situação pro senhor lá, né? Que troca, funcionário da companhia. E ele, olha, vou tentar resolver isso pra senhora e tal. Fiquei lá, o Ita dormiu em cima das malas, no carrinho. Assim, foi uma situação bem frustrante. Porque parecia que eu tava fazendo algo de errado. As pessoas me olhavam, né? Como se eu tivesse fazendo algo de errado. Como se eu tivesse, sei lá. Não sei, assim. A situação foi bem constrangedora. Confesso pra vocês. E não foi fácil. Tá? Não foi fácil mesmo passar por isso. E, assim, mas... Aí eu... Ele foi e falou, olha, mas não tem... Comida especial pra você. Porque a minha alimentação seria sem glúten e sem açúcar. Né? Eu não receberia nada com farinha branca e nem com açúcar. Falei, olha, nessa altura do campeonato, vocês podem mandar a comida que vocês quiserem. Não tem problema. Ele foi e falou no rádio com a menina. Aí... Ele... Ele pegou... Falou, não. Ó, não tem problema. Não tem comida especial pra ela. E ali foi. Graças a Deus, gente. Foi, assim, muito senhor. Porque eu... Eu tava até falando com... Foi com quem que eu falei. Falei com algumas amigas, eu acho. Falei, gente. Quem é muito sensato e calma pra resolver essa situação é meu marido. E não eu. Porque eu sou muito estressada. E eu iria me aborrecer. Mas o senhor... Ele me acalmou. Sabe? Com toda a sua mansidão. Realmente, eu me senti muito tranquila pra resolver tudo. Só me derramei em lágrimas mesmo. Fui na Federal, em Nova Iguaçu. Porque não foi de desespero, mas foi de alívio. E eu chorei, foi de alívio. E meu marido nervoso aqui. Não, porque você tem que fazer. Eu falei, amor, calma. Eu tô bem calma. Fique em paz. Eu estou tranquila. Eu não vou... Não posso surtar. Se eu surtar, vou me prender. Então, eu não vou viajar. Eu vou ficar presa e sem meu filho. Não dá pra eu surtar. Eu vou resolver tudo com calma. Tá bom? Então, fica tranquila aí. Quando eu tiver notícia, eu vou te passar. Tá bom? Aí ele... Então... É assim. Telefone. É assim, telefone. Isso. E eu vou te dar notícias. Ele falou, então tá bom, então? Aí, eu fui. Depois dei notícia, eu falei, amor, consegui. Tô indo pra companhia. Eu fui pro aeroporto. Resolvemos tudo. Me deram outra passagem. E, ó. Teu volta marcado pra tal hora. Resolvi tudo. Falei, olha. Gente, consegui. Louvado seja o Senhor mais uma vez na minha vida. Vambora. Tô indo pro portão de barco pra não ter nenhum problema mais. Fui. Passei tranquilo. Um agente. Uma benção. Me desejou boa viagem. O... 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 Do dia anterior. Nem na minha cara eu olhou. Muito sério. E eu brincando. Rindo, né? Com o Itabito. Tava fazendo besteira. Bobeira lá. E esse... Boa viagem. Né? Eu falei, olha. Muito obrigada. Passei direto. Fui pro portão de embarque. Aí comprei um macarrão. Um barbaco. Pra glória do Senhor. Né? E... E pra que esse vídeo? Pra que serva de alerta pra vocês. Né? E o agente lá, na hora, pra mim, falou. Patrícia, se você nunca embarcasse, você nunca iria descobrir. Você só realmente... Você só iria descobrir que o passaporte dele está cancelado, né? Por conta... Só quando você passasse aqui mesmo. No portão de embarque. Você não iria nunca descobrir. Então, é... Uma dica, né? Se vocês puderem pegar o passaporte e pedirem pro agente... Olha, tem como você ver se realmente deu baixa? Pra vocês, né? É... Quando vocês forem retirar o passaporte. Seja, for até mesmo de adulto, gente. É assim. Eu sou muito cismada. Seja de adulto ou de criança que contenha chip. Que não seja de digital. Que a digital, ele falou que geralmente é fácil dar baixa. Agora, do chip. E é... Acontece muitas vezes. Ele falou que acontece com frequência. Aqui. Por isso que eles não impedem as pessoas de viajarem. Ele não entendeu por que que eles me impediram de viajarem. Mas, assim... Deus sabe de todas as coisas. Eu glorifiquei o Senhor. Que graças a Deus eu consegui resolver aquela situação do passaporte do Itam no mesmo dia ali. Tá? Então... Se vocês puderem pedir o agente pra conferir no sistema e relatar. Não, olha. Porque isso já aconteceu. Eu vi uma seguidora que ela teve problemas. E aconteceu de não reconhecer. É normal. Acontece. Mas você pode confirmar que deu baixa? Ou... Né? Na hora ali. Ou depois. Antes da viagem. Antes de vocês viajarem. Pode ser dias antes. Ou antes de vocês irem para o aeroporto. Dá uma passada na federal. Ver se tá certinho com o passaporte. Pra vocês não terem esse tipo de problema. Pode ser resolvido na hora? Pode. Mas pra vocês, poxa, não ficarem nessa frustração. Gente, foi muito constrangedor pra mim. Foi muito constrangedor e cansativo. Porque foi eu, duas malas de 10 quilos. Né? Porque elas tiveram que voltar. Eu já tinha despachado. E as malas tiveram que voltar. Uma mochila nas minhas costas. E uma criança de 3 anos. Super agitada. Então, pra vocês não passarem pelo mesmo problema que eu passei. Pelo mesmo constrangimento. Frustração. Eu aconselho a vocês a fazerem isso antes. Tá? Eu aconselho a vocês a fazerem isso antes. Porque como acontece com frequência. Então, pode acontecer com frequência. Tá bom, gente? Então, por isso que eu não embarquei na segunda. Eu embarquei na terça-feira. Cheguei aqui em Portugal na quarta. Tá? A viagem foi uma benção. Apesar de eu ter medo de altura. Né? Pavor de avião. Foi muito tranquila a viagem. Passamos por algumas... É... Eu esqueci o nome. Por algumas tremedinhas no avião. Mas foi muito tranquilo. A gente não dorme. Porque numa cadeira ela reclina um pouquinho. Mas não é a nossa cama. Não é um sofazinho bem deitadinho. Mas foi muito bem a viagem. A alimentação foi boa. Vocês podem ver isso no vídeo anterior. Que eu mostro como é que estava sendo a nossa viagem. Tá? Então, se você não assistiu os vídeos anteriores. Vão lá. Assiste os anteriores. Que vocês vão entender muito mais o contexto. Embarquem nessa conosco. Tá bom? Eu agradeço muito por vocês terem me assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Se você já é inscrito. Curte. Ativa o sininho. Ativa a notificação. Para quando subir um vídeo. Vocês serem notificados. Tá bom? E ó. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Então, essa foi a minha experiência vindo para Portugal. E eu espero que vocês não passem por isso. Se passarem. Mantenha a calma. Conversem com Deus. Porque Ele... Então, porque Ele acalma a tempestade. Ele traz a paz para quem está desesperado. Né? Então, essa foi a minha experiência. Tá? Clame ao Senhor. Gente, eu todo tempo ficava sem o Senhor. Muito obrigada por me permitir chegar até aqui. E me leva em segurança. Nos leva em segurança. O tempo inteiro eu conversando com Deus. E pedindo a Deus calma. Mansidão para aquela situação. Porque não iria adiantar eu ficar desesperada. Não iria adiantar eu querer. Ah, eu estou na minha razão. Vocês estão errados. Não adianta, gente. Olha. Prefira ter paz do que razão. Prefira ter paz do que razão. Não queira ter razão nos momentos como esses. Tá? Queira ter paz. Resolva tudo. Gente, eu consegui resolver tudo tranquilo. Mesmo dentro de mim um turbilhão assim. Não com raiva, mas triste. Eu fiquei triste. Eu não fiquei com raiva. Por incrível que pareça. Né? Mas eu consegui resolver tudo. Então não adianta você querer se escabelar. Querer gritar com Deus e o mundo. Porque você vai querer peitar a federal. E a federal vai te empeitar. Vai te dar uma ordem de prisão por desacato à autoridade. Você vai presa. Não vai viajar. Vai ficar sem seu filho. Sem viagem. E presa. Então não adianta se escabelar. Mantenha calma. Conversa com Deus. Porque ele vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar os aflitos. E vai... Eu falava assim. Senhor... E eu indo pra Nova Iguaçu. Era muito engraçado. Eu indo pra Nova Iguaçu. E eu dentro do carro assim. Meu Senhor Jesus. Envia a gente que estejam dispostos a me ajudar. Disposto a resolver esse problema. Senhor meu Pai amado. Vai na frente. Sabe? Prepara tudo. Prepara os agentes. Prepara, Senhor. Cheguei lá. Olha. Uma bênção os agentes. Foram muito tranquilos. Muito acolhedoras comigo. Eu falei. Poxa. Olha. Meu filho tá cansado. A gente tá desde ontem no aeroporto. A gente teve que ir pra um hotel. Pra dormir. A gente tá desde cedo no aeroporto. E eles. Meu Deus. Eu imagino como é que vocês estão cansados. Eu falei. Ele tá cansado. Ele não aguenta mais andar. Entendeu? E eles. Não. A gente entende. Poxa. Mil desculpas. Então assim. Deus lhe enviou tudo. Ele abriu portas pra tudo. Tá? Então tenha calma. Se você passar por isso. Tenha calma. Não fique desesperado. Que não vale a pena. Não vale a pena mesmo. De coração. Tá? Então. Esse é o... Esse é o meu conselho pra vocês. Pra você que talvez esteja pensando em viajar. Ou só sair do Brasil. Mas sair de outro país. A tua terra. Ah. Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou de Portugal. Ah. Eu sou de outro lugar. Não importa. Vai até a receita de onde você tenha feito o passaporte. Confira realmente se deu baixo no seu passaporte. Mesmo que seja digital. Ou do seu filho, do seu sobrinho, do menor de idade. Pra não passar por isso. Tá? E se passar. Mantenha calma. Fique tranquilo. Que vai dar tudo certo. Tá? É só louvar ao Senhor depois. Glorificar o nome dele. E... É só isso que eu faço o tempo inteiro. Eu só glorifico a Deus e louvo ao Senhor. Tá bom? Então. Um beijão, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.